Olá, galera do YouTube! Tudo bem com vocês? Tudo joinha? Então está bom! Hoje é sábado, dia que eu costumo fazer a leitura de uma crônica de minha autoria, mas eu resolvi desta vez fazer algo diferente, fazer uma leitura de uma mensagem e reflexão de minha autoria. E você ainda não é inscrito no canal? Corre, vem pra cá, se inscreve. Se você curtir o conteúdo deste e de outros vídeos, deixe o seu joinha, comente, compartilhe e clique no sininho no cantinho direito da tela para receber as atualizações de vídeos novos, tá bom? Vem comigo! O nome da mensagem é um certo momento de vida. Há um certo momento de vida que cansa-se da gente que só fica tentando encontrar explicação para tudo e todos. Que coisa mais enfadonha só questionar, questionar e o pior, não perceber o que é mais óbvio e importante. A vida está aí para ser vivida a cada instante. Para que servem tantas elucubrações mentais, se não somos nem capazes de agradecer por nossa simples existência? Os pensamentos, sentimentos e ações precisam estar em sintonia total. Depois dizem que os animais são irracionais, mas tomemos como exemplo um cão. Ele simplesmente ama seu dono e faz tudo por ele, mesmo que seja maltratado. Resumidamente, seus pensamentos, sentimentos e ações são voltados e focados a amar quem dele cuida. Nós humanos temos a capacidade de raciocinar, questionar e refletir. E no entanto, nunca estamos felizes e preenchidos, além de não valorizarmos o maior presente que o Criador nos dá, a vida. Gasta-se tanto tempo e energia procurando respostas e fechados em nosso mundinho de ego, que esquecemos de ter a sensibilidade de entender quem ou o que está à nossa volta. Tudo é muito simples e claro como a natureza. Quando aceitamos quem somos integralmente, como pessoas, e também aos outros, sem cobrar e exigir nada, e não deixamos o falso perfeccionismo de querer-se sempre ter razão e controle de tudo e de todos, aí teremos a sagrada compreensão de que somos peças encaixadas dentro de um plano muito maior e muito mais inteligente que nós. Há equilíbrio em tudo e o mundo não cai para ninguém. O que desmoronam são as nossas falsas e ilusórias percepções, baseadas na nossa imaturidade mental e emocional. E que nos dão uma visão distorcida da realidade. Somos seres em evolução, portanto, sujeitos a erros e acertos. Para que tanta frescura e exigência, se a nossa missão aqui na Terra é tão curta, vamos viver, agradecer, sermos um pouquinho mais carinhosos uns com os outros e com quem rodeia-nos. Que cada um encontre sua forma de ser feliz, sem esquecer que viver é o ato de maior valor pelo amado Criador em sua infinita bênção e bondade. Vamos ser felizes? E você, o que achou desta mensagem reflexiva? Se você curtiu, deixe o seu joinha, comente, compartilhe. Se não for inscrito, corre para cá, vem para o canal, vem acompanhar. Tem uma playlist aí com este vídeo de 86 vídeos. E eu quero agradecer aos meus inscritos que estão aqui a cada postagem de vídeo, que estão aqui dando uma força, me ajudando a crescer. Quero agradecer a vocês que viram também este vídeo até o final, que foram pacientes que se doaram. Quero agradecer a todos vocês. E desejar um excelente fim de semana. Ah, pessoal, não esquece de clicar no sininho, tá bom? Quem não é inscrito, para poder receber as notificações. Gratidão, Namastê.